Olá pessoal, aqui é o Zaya Silva, trazendo mais um vídeo para o canal, falando hoje sobre ortiga branca. Ortiga branca, ela é indicada para bronquite, locorréia, menstruação irregular. Modo de usar, ferver 10 gramas das flores em 1 litro de água, tomar de 4 a 5 xícaras por dia. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e em dúvida deixe seu comentário, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.